Se há um prêmio por julgar mal, já sei que vou ser eleita Amar não vale o sofrer não, o verbo amar a razão rejeita Porque a mentira, ele é terra, é céu, é o ar que você respira Para nós está na cara, isso não se esconde Nós sabemos onde a sua cabeça está Nada, não creio, não direi isso não E suspirar vai negá-lo Não o ouvirei, não direi que é paixão Meu coração não se emenda, tudo é tão lindo no início Mas a razão de se contenha Se não quiser ir pro sacrifício Vai ficar ligando essa sensação É séria, já estão notando que você está A razão de se contenha, já estão notando que você está Conta que isso é, é, é amor Não dá Não sei, não direi isso não Não vai fugir, seu sorrir é paixão Eu não topei, não direi que é paixão Chegou o fim Isso sim, isso sim Não é tração Não direi, não direi Ela não direi, não direi Chegou o fim Não direi, não Confie em nós É a lei da paixão Ah, em alta voz Não direi, não direi Que é paixão Chegou o fim Chegou o fim Chegou o fim Chegou o fim Rejeita Amar não vale o sofrer, não O verbo amar a razão Rejeita Porque a mentira Ele é terra, é céu É o ar que você respira Para nós está na cara Isso não se esconde Nós sabemos onde sua cabeça está Não dá Não sei, não direi isso não E o suspira vai negá-lo Ah, ah, ah Não o ouvirei Não direi Que é paixão Meu coração não se emenda Tudo é tão lindo no início Mas a razão de se contenha Se não quiser ir pro sacrifício Mas fica melhor